Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje o nosso tema é Fé e Razão Conosco conversando Eduardo Guimarães Uma alegria tê-lo novamente conosco, Eduardo Alegria minha, dona Lena Eu estava me encaminhando aqui para o nosso encontro E me dei conta de que o nosso pessoal que tem nos visto Eles devem estar estranhando Porque já vão dez anos ou mais Que a gente faz trabalho, esse programa E certamente no início os nossos telespectadores Devem ter visto eu com mais cabelo Então esses dez anos já fizeram bastante diferença E nosso Eduardo é do Rio de Janeiro Mas ele é da casa também aqui, não é Eduardo? Eduardo, a fé é um sentimento comum a todo ser humano? A fé é um sentimento comum a todo ser humano, dona Lena O interessante é que algumas pessoas não se dão conta disso E a prova disso é de que nós vemos hoje uma onda de ateísmo Crescente no mundo, principalmente na Europa, no Japão Então a criatura não se dá conta desse sentimento nato Mas ele existe no interior, na intimidade da criatura Então é comum a qualquer ser humano Embora ela se desenvolva, ela cresça À medida que a pessoa busque Ela tem capacidade de se potencializar e crescer mais Por que o homem se dirige em sua fé A tantas crenças diferentes? Porque você, por exemplo, disse realmente O ateísmo é uma onda Mas até o próprio ateu Acredita no irmão seu, não é? E o seu irmão é filho de Deus tanto quanto ele Exatamente É porque o ateu, ele tira essa devoção a um ser transcendental Que seria o Deus E coloca a sua atenção no ser humano, né? Dendo uma proposta mais humanista Mas não deixa de ser uma reverência a Deus presente na outra pessoa Se a gente quiser achar assim Mas a sua pergunta era Por que o homem dirige sua fé a tantas crenças e tão diferentes? Porque existe, dona Nena, uma diferença entre fé e crença A crença é acreditar-se num conjunto de ideias, de postulados De ideias, de conceitos A fé é um sentimento nato Que está dentro da criatura E esse sentimento nato se manifesta aí sim Em diversas crenças Em diversos cultos, em diversas religiões Mas a fé, ela não é necessariamente religiosa Ela se expressa através das diversas religiões Mas a fé é um sentimento que antecede Inclusive a própria religião Um companheiro nosso de doutrina Disse uma frase Muito curiosa Você é a prova que a fé está no espírito Que é o DNA do espírito? A fé está no DNA do espírito Muito interessante Muito interessante a colocação Quer dizer, o espírito enquanto criado por Deus Ele já traz no seu DNA Muito bonita, muito bela, muito bonita É um exemplo muito interessante Interessante porque, quer dizer, a fé está lá na essência No DNA do espírito O espírito ao ser criado Ele nasce com esse DNA Que é essa centelha divina Que é a fé E ela está presente em quem tem consciência dela E quem não tem Muito feliz essa colocação do companheiro Uma colocação muito bonita Muito feliz, muito boa A fé espírita é diferente da fé das outras religiões? Não, se a gente considerar a fé Enquanto essa centelha divina Essa essência A fé enquanto crença A fé enquanto religião Aí sim A fé da religião espírita Ela tem algumas características Que outras fés de outras religiões não têm Mas, essencialmente A fé do espírita Enquanto Nessa feliz expressão A que a senhora se referiu Desse companheiro Enquanto o DNA Da alma Do espírito Não se difere O que é a fé? É esse sentimento De pertencimento A um Deus Um sentimento Uma percepção De que está em Deus De que é filho de Deus Então, esse sentimento A rigor Não se diferencia Enquanto crença Enquanto fé Ele vai se diferenciar Enquanto crença Em crença Em determinados postulados Em determinadas verdades Aí sim Se diversificam As religiões E a gente diz aí Que essa é a chamada fé Religiosa De que Kardec fala No livro No Evangelho Muita gente procura Espiritismo Até para saber Notícias dos desencarnados A fé espírita Ela se pronuncia Nesse fenômeno Porque Onde se funda A fé No espiritismo É Muito interessante No espiritismo Dona Nena O que a gente identifica Lendo Allan Kardec É de que A fé Que ele inaugura No século XIX E aí ele dá A essa fé O nome de fé raciocinada Porque Aquilo Que estava Envolto Num campo Da fé Ortodoxa Da fé milenar Do que ele chama Da fé cega Como é o espiritismo Trazer luzes A respeito da fenomenologia Do espírito A respeito da mediunidade Então A fé Raciocinada Ela se faz diferenciada Na medida em que Ela traz O espírito Com uma metodologia Demonstrando a sua existência As suas leis A maneira como ele interage Com o mundo material Então Sob esse aspecto A fé espírita Ela se diferencia Dos outros conteúdos de fé Porque ela traz um elemento Comprobatório Ela traz Uma abordagem Metodológica Experimental Observável Através de fatos De experimentação Mas Enquanto fenomenologia Enquanto mediunidade Mas a fé Repito A fé essencial Aquilo que o Poutilite Chama de A fé ontológica A fé existencial Essa é comum A todos os seres É assim que se explica Que a fé na existência Dos espíritos É uma novidade Trazida pelo espiritismo Não é A fé nos espíritos Allan Kardec Tem a oportunidade De dizer isso Várias vezes Não é Uma novidade Trazida pelo espiritismo Várias ocasiões O codificador Mais exatamente Até me parece Me falha a memória No opúsculo Que o codificador escreveu Chamado O espiritismo Em sua expressão Mais simples Que foi uma tentativa De Kardec Em vulgarizar Em tornar Mais Mais Difundida A mensagem espírita A sua época Lá ele tem várias oportunidades Em que ele diz Que encontra-se O espírito Aliás ele tem momentos Até Que ele faz Uma analogia Ele sinonimiza Espiritismo Com mediunismo Quando ele diz Encontramos o espiritismo Em todas as épocas Da humanidade Muito mais fortemente Ainda na igreja católica Sem dúvida O Santos Exatamente O que ele está aí Traduzindo como espiritismo Seria a fenomenologia Mediúnica Que portanto Não é Uma O Kardec tem uma frase Inclusive ele diz Que a invenção A criação Não é nossa Essa mensagem Do espírito A presença Do espírito Na vida humana Sempre existiu O que o espiritismo Fez de novo Qual é a novidade Que o espiritismo traz O espiritismo Cria uma metodologia De abordagem Dessa realidade espiritual Mostra em que circunstâncias Esses espíritos Se manifestam Quais são os fatores Predisponentes Para eles acontecerem Quais são as situações Antagônicas Inóspitas Para essas manifestações Então O que o espiritismo Fez Foi criar uma metodologia Científica De abordagem Para Criando evidências Extraordinárias A favor Dessa realidade Da sobrevivência Do ser Mas você acha Que há muito espírita Que acredita Nesse método Do espiritismo Ou acredita No fenômeno O resto Não Eu não vou falar Nem eu acredito Dona Nena O Allan Kardec Ele é muito claro No capítulo 17 Do evangelho No espiritismo Para ficar Numa referência Que eu me recordo Melhor Em que ele distingue Na página Que ele intitula Os bons espíritas Ele abre essa página Dizendo que Às vezes Há espíritas Que só Ficam Na faixa Do fenômeno Só observam O fenômeno Enquanto Experimento Enquanto Fato em si Mas não conseguem Ir além Não retiram Desse conhecimento Do fenômeno Mediúnico Um processo De elevação Um processo De maturidade espiritual Aliás Nesse capítulo mesmo Ele vai dizer Que não basta Só ver o fenômeno A necessidade De a pessoa Ter aquilo Que ele chama De maturidade Do senso moral Quer dizer É o indivíduo Que vê o fenômeno E ele já tem Uma maturidade Que ele assoma Ele interpreta Ele implementa Esse fenômeno E esse fenômeno Se torna gigante Para ele Aquele outro Enxerga Vários fenômenos Várias manifestações A senhora Deve ter sido Testemunha Pela longa convivência Que teve com o Chico De vários fatos Várias situações Em que eu tive Eu conheço Alguns fatos De que pessoas Que receberam Dezenas de mensagens De diversos espíritos Sem dúvida E jamais Construíram Uma fé Lídima Uma fé verdadeira A senhora conhece Possivelmente Algumas situações Dezenas Que faziam Às vezes A gente dizia Parece que faziam Coleções De mensagens Com o retrato Feito o santinho Dos entes desencarnados Mas não se integravam No sentido Exatamente Da doutrina espírita Não conseguiam Não conseguiram Fazer esse pulo Que Allan Kardec Identifica como A ausência Da maturidade moral O sujeito experimenta Ver o fenômeno Como um fenômeno De química Um fenômeno De astronomia Um fenômeno físico Só Mas não consegue A essência A essência Da mensagem espírita Então O fenômeno Não basta Respondendo Ao objetivo A melhor senhora O fenômeno Por si Não basta Para demover A pessoa De uma posição Contrária E o que é Então Uma fé Raciocinada A fé raciocinada Existe Precisaríamos De um pouco Mais de tempo Para tratar Essa questão A fé raciocinada A que Allan Kardec Se refere Na revista espírita Na própria Na própria A Gênese No capítulo Da No primeiro capítulo De A Gênese Caráter da revelação espírita Ele vai chamar A fé raciocinada A fé Os elementos da fé Sobre os quais Pode-se incidir Uma razão Uma experimentação Uma base lógica Alguns elementos da fé Permitem Essa avaliação Entre esses elementos Está a sobrevivência Do espírito Que antes Era artigo De fé Era algo Que as pessoas Poderiam crer Ou não E que a partir Do espiritismo Por que Se tornou Raciocinada Porque Esse conteúdo De fé Que é a sobrevivência Do ser Ele foi passivo De ser investigado Por métodos Lógicos Analíticos Racionais Experimentais Mas Esse Esse é um elemento Existem outros elementos Do espiritismo Que não estão sujeitos A essa abordagem Mas só me permita ainda dizer O seguinte Que nós temos também Só para não deixar Os nossos companheiros Nós estamos escrevendo Sobre isso E certamente Em algum momento Teremos mais material Para avaliar Mas a própria razão Dona Nena A que Kardec se refere Não é essa razão Humana De que nós temos Hoje no mundo Uma razão Que cria ao mesmo tempo A vacina E a bomba atômica A mesma razão Que cria O petardo Atômico Ou uma metralhadora E a razão Que cria Um medicamento Essa razão Dúbia Que Produz o mal E o bem A razão Na sua Que a Manoel Chama De razão Iluminada É a razão Que deverá associar Conhecimento E sentimento Essa é a destinação Do espírito É para lá Que nós vamos E você falando Isto por exemplo Uma crença Que acreditando Agradar O mundo espiritual Mata Destrói Ela é sem razão É sem razão Exatamente É sem razão Ele acha Que aquela Fez Aquela maneira De ele Conduzir Está agradando Ao mundo espiritual Ele está na razão Eu diria Que É uma razão Aquém Da nossa É uma razão Ainda mais atrasada Mas eu quero Dar ênfase A dizer que A nossa razão Que nós Propalamos Como sendo A última Coisa O mais Alto grau Do entendimento Humano Não é Ainda não é Essa razão De hoje Essa razão Que nós temos Hoje Ela deverá Se desenvolver Crescer Chegar Aquilo que Emmanuel chama A razão Iluminada Em que soma Conhecimento E sentimento Vamos A um breve Intervalo E voltamos Em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas E outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações Espíritas Do país Livros De todas As editoras Espíritas Descontos Especiais Para centros Espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado Da Estação Cé Do Metrô Voltamos Conversando Com Eduardo Guimarães Conciliar Fé E Razão Nós poderíamos Dizer Que a razão Tem estágio Dentro da fé Perfeitamente Eu vou me permitir Criar Contar aqui Um episódio Histórico Que eu acho Que vai elucidar Bem essa questão Durante anos E anos As pessoas Quando tinham Determinada ferida Durante a idade média E depois um pouco ainda As pessoas tinham feridas Na pele Elas pegavam Então Um pedaço De miolo De pão Embebia Embebia-o em água E colocava O miolo de pão Sobre a ferida Por várias ocasiões Várias vezes A ferida A ferida A ferida regredia Aquela Aquela infecção A ferida Que ensejava A infecção Bacteriana A ferida Secava E ia curando E portanto Durante muito tempo Acreditou-se Em base de fé Que o miolo De pão Tinha poderes Mágicos Transcendentais Capazes De curar Uma ferida Isso era a fé Quando em 1928 Alexander Fleming De maneira casual Descobre Que A penicilina Ele deixa Uma placa Ou placas De cultura Bacteriana E quando ele volta De férias As bactérias Tinham morrido Porque Criou-se Bolou O morfo Em cima Dessas culturas De bactéria E ali Ele descobriu Então Que o fungo Que o bolô Que a gente chama O bolô Do pão Ele possui É um fungo É um outro ser vivo Que produz Uma substância Nesse caso A penicilina Que mata A bactéria Hoje então Nós entendemos O porquê De o bolô Bebido em água Curava Agora nós entendemos Durante aquela época Isso era entregue Ao campo da fé Assim como A gente entende Isso hoje Muitas coisas Nós não conseguimos Entender Então está ainda No campo da fé Uma coisa Um elemento Que está no campo da fé É Deus Deus A gente não consegue Provar Deus Do ponto de vista Somente racional E por não conseguir Compreender Fez Deus a semelhança Do homem Ao invés Exatamente Deus passou a ser As manifestações Humanas Projetadas ao infinito No máximo De perfeição Então não é o homem A semelhança de Deus Feito a semelhança de Deus A imagem e semelhança É Deus Feito a imagem E semelhança do homem Que eles chamam De uma ideia Antropomórfica Mas existe então Para enfatizar Elementos da fé Que não são Ainda Observáveis Compreensíveis Pela lógica racional Ainda estão no domínio da fé Então Tem relação Assim Entre a fé E a superstição Por que? A superstição Nós agora Por exemplo Entramos em período De Natal O ano novo É aquela coisa De superstições E veste amarelo E veste branco E faz sorteios Essa superstição E o que é o que? São elementos Que o ser humano Que a mente humana Cria Na incapacidade De ela entender A fé em essência Então como ela não consegue Entender A fé na sua essência Ela cria superstições Os rituais Os mitos Que são representações Daquele sentimento De fé Que o espiritismo Vem dizer Que não precisa Necessariamente Desses elementos Ritualísticos Externos De manifestação Mas ao mesmo tempo A gente entende Que muitas pessoas Ainda precisam Dessas manifestações Pegar um retrato Beijar uma santa Se ajoelhar São coisas Que refletem Esse sentimento Inato De crença Da criatura Os espiritualistas Acreditam Em algo Além da matéria Em que o espiritismo Se difere Dentro do espiritualismo O espiritismo Faz parte do espiritualismo Quer dizer O espiritualismo Contempla também O espiritismo Como outras Tantas religiões Que aceitam A sobrevivência Da criatura Porém o espiritismo Ele aperfeiçoa Ele 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 Melhora O espiritualismo Na medida em que Ele traz Uma metodologia Extraordinária Mostrando Que o ser Sobrevive A morte física Através de uma De uma metodologia Científica Extraordinária Mostrando A luz da razão De um método Científico Da época de Kardec Que o espírito Sobrevive A morte Orgânica Qual é a base Do espiritismo Como religião A base Como espiritismo Como religião É Cristo É Jesus O espiritismo Ele não difere Enquanto proposta Religiosa Nada do que Venha a ser O próprio Cristianismo Aliás Se não me falem Em memória O Kardec Chega a dizer Que o O verdadeiro cristão O verdadeiro cristão É o espírita Por excelência Ou o contrário O espírita É o cristão Por excelência Com as descobertas Da ciência O homem Não vai aos poucos Penetrando Nos mistérios Da vida Sim Alguns mistérios Da vida O homem Vai Alcançando Essas Verdades Vai ampliando O seu conhecimento Porém Para que um homem Adquira o conhecimento Da vida Maior Essa razão Tem de ser iluminada O homem Ele não pode Conhecer a verdade Sem fazer uso Dessa verdade A senhora lembra A expressão Feliz Do Sócrates Quando ele dizia Que saber É fazer Hoje em dia O que acontece Existe uma dicotomia Entre o que a gente sabe E o que a gente faz A pessoa Crê de um jeito E faz outra coisa Essa razão Para ela ser Grande Para ela Ter acesso A verdades espirituais Transcendentais Ela não vai mais Poder se dicotomizar A pessoa não vai poder Pensar de um jeito E fazer de outro Vai ser uma questão Inteiriça Em que ela sabe E esse saber Gera nela Uma compulsão Para fazer o que ela sabe E para terminar Por que é mais difícil O homem da ciência Ser um homem de fé? Talvez Talvez não seria Tão diferente Dona Nena Talvez o homem de fé O homem de ciência Ele tenha uma terminologia Diferente Do campo religioso Quando o cientista Diz assim Eu tenho A minha hipótese É de que determinado Vírus Sobrevive em determinado Meio ambiente É claro Que não é a mesma Coisa de fé Mas lembra Porque Antes dele fazer O experimento Ele já tem uma hipótese Já tem uma ideia Que vai se confirmar Ou não Através do experimento Então talvez O cientista Não seja tão Contrário à fé O próprio Einstein Se a gente considerar Em termos da área Da física O maior gênio Da física Ao lado de Newton Que era religioso Isaac Newton O maior físico Também De todos os tempos Depois Alguns acham Suplantado pelo Einstein Mas os dois Maiores físicos De toda a história Da humanidade Eram religiosos Então não há antagonismo Entre a ciência É que às vezes O cientista Ele acha Que ele Há um orgulho Uma vaidade E ele próprio Não enxerga a si mesmo Como sendo um homem de fé Mas quando ele cria Uma hipótese Quando ele acredita Na hipótese De alguma forma Isso é uma proposta De fé O assunto é encantador É encantador Agora Nós chegamos ao fim Do programa Mas nós vamos continuar Temos certeza Temos você E mesmo Derivando para outro assunto Mas nós estamos Integrados Dentro da fé espírita Até o próximo programa Se Deus quiser Até o próximo programa Legenda Adriana Zanotto